Tem uma expressão muito comum que as pessoas que são atletas amadoras ou que frequentam a academia adoram falar, mas nem sempre sabem exatamente o que é. É o ácido lático. E hoje a gente vai saber aqui no Bem-Estar. E aí cara, tava vendo que você tava treinando pesado hoje? É cara, pelo visto amanhã eu vou acordar quebrado, tudo muito. Se de ácido lático, sabe? É, se você treinou além do que podia, produzir o ácido lático e amanhã você vai acordar destruído. Usar isso com uma massagem amanhã vai ser uma boa, né? Ô cara, por que você não toma um suplemento pra evitar ou pra reduzir a produção de ácido lático? Sério? Mas isso existe? E pra falar sobre isso e tirar todas as dúvidas sobre um assunto tão específico, eu trouxe um especialista. Guilherme, suplemento pra remover ácido lático existe? Não, não existe e na verdade seria impossível fazer isso. A única maneira de você conseguir evitar a produção de lactato seria através de uma manipulação genética. E por incrível que pareça, essa pessoa que não consegue produzir lactato, ela tem intolerância ao exercício físico. Então na verdade essa produção do ácido lático, ela até ajuda a fazer um exercício de alta intensidade. O que prejudica o desempenho não é o alto lactato, mas sim a baixa capacidade oxidativa dele, o metabolismo aeróbico. Vamos pegar um jogador de futebol. Ele tem que dar aqueles tiros ali de 30 metros, 20 metros. Se ele tá mal condicionado, o corpo tem que começar a produzir uma quantidade de ácido lático grande pra ele continuar na atividade. E aí no dia seguinte, enfim, é difícil a recuperação. É por aí? Esse lactato vai ajudar na hora do tiro, mas se ele não tiver um bom condicionamento aeróbico, ele não vai conseguir remover esse lactato rapidamente nos intervalos de descanso entre os tiros. Nosso corpo é extremamente inteligente. É isso que ficou do programa de hoje. Ele produz o ácido lático porque obviamente ele precisa dessa adaptação pra conseguir fazer a atividade física por mais tempo. Então, se você tem essa dúvida, se você tem outras dúvidas, se você gostou desse programa, inscreva-se no canal, deixe seus comentários. E não se esqueça, segunda e quinta-feira, 7h30 da manhã, um novo programa no canal Bem-Estar. Você sabe, Gui, que eu ouvi falar que se a gente conseguisse produzir mais ácido lático, se eu conseguisse produzir antes, sei lá, de repente a gente ia conseguir fazer uma atividade melhor. Existe isso? Eu não sei se você conhece um suplemento novo, chama Sport Legs. Não. Ele é o que, ácido lático? É um suplemento de lactato que a pessoa toma, aumenta as concentrações de lactato no sangue, isso aumenta a neutralização de ácidos. Entendi. Então, a pessoa que faz um exercício intenso, produz muito ácido, entra em fadiga, o próprio lactato ajuda a neutralizar esses ácidos. Pois, vai ser um sucesso, hein? Tá sendo nos Estados Unidos. E não é doping pra tipo esportes como futebol? Não, não é doping não. É um suplemento que você toma antes de fazer uma prova, por exemplo. É um suplemento que você toma antes.